Boa tarde pessoal no nosso canal Segredos do Marcelinho Olha gente, eu vou mostrar para vocês como é que está de uma arapunca para pegar passarinho aqui no nosso quintal é cheio de pássaros e assim eu vou mostrar para vocês ó Samuel, mostra aqui pronto, aí está a garraça na pirê e o arco-lhe 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 muito bem depois que eu peguei aqui os dois lados coloquei um barbantezinho aqui ó aí começa a armar ele assim ó uma peça vai olhando as peças melhores ó para ficar bem legal mas vamos lá coloca mais outra peça aí olha as mais legais a gente vai colocando isso sim vai ficar uma arapuca muito bonita isso quando eu era criança eu pegava muito passarinho com ela com essas arapucas assim com esse tipo de arapuca né Samuel fala alguma coisa aí Samuel você que tá achando legal eu tô vendo isso o senhor fazia isso nunca eu só me lembre quando o senhor me ensinou a ver o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor né o senhor o senhor o senhor era para a gente filmar o dano, né? A gente vai soltar, viu? Vamos lá, vamos lá, muito bem. O que eu organizo dentro aqui é para ficar bem igualzinho, porque ela tem que terminar bem igualzinho em cima, bem perfeita. E assim estamos indo para o final. Lembrando aí pessoal, que se inscreva no canal, ative o sininho e dá todas as notificações para você receber todos os vídeos novos. E quem é inscrito e não ativou, ativa e aproveita e dá o like em todos os vídeos que você assistir do canal. Lembre-se aí que a gente vai estar amanhã na roça lá do seu avô para a gente pegar lá também. E ver o que nós fez, que já tem uns meses e ver se a gente pegou alguma coisa, né? Mas tem um tempo que nós não vai lá, né? Pelo menos armado novo, né? Ele foi desarmado pelo jeito, pelo tempo. Ó, ele está chegando ao fim, né? Aí gente, o final, ó. O finalzinho, ó. A gente tem que usar, ó, as talas pequenas, ó, para finalizar aqui em cima. Vamos finalizar agora, agora estamos finalizando. A mesma outra boca que nós pegamos, mas nós diminuímos um pouquinho. Isso, agora estamos no final. Isso. Aí lembrando, daqui é só um tamanho que nós fez, dá para fazer maior. Isso, ah, aqui é de acordo com cada quem, foi o tamanho que quer. Menor, maior. Cabe a vocês aí, fazer da forma que vocês querem. Se quer pegar um passarinho grande, faz um grandinho. Se quer, você vai pegar um pequenininho, pequeno. Isso, a gente vai pegar passarinho aqui pequeno, né? Azulão. Vamos pegar aqui uns passarinhos pequenos. Pega até um Bentevi, né? É, o Campina. É isso aí. Estamos finalizando, graças a Deus. O trabalho hoje deu certo. Deu muito trabalho, gente. Fiquei na roça, tirar aqui as talas de coco, mas tudo é com trabalho, né? Mas saiu perfeito. Graças a Deus. Aqui o Samuel achou muito bom, que ele nunca tinha visto. Foi, Samuel? Uhum. Aproxima aqui o Samuel, para nós ensinar, organizando aqui o final. Aproxima câmera. Pronto. Organizando aqui o finalzinho. Isso. Pronto. Aí, gente, ó. Aqui, ó. É para fazer a armadilha. Aqui a tala de coco. As varinhas de mamelheiro. É, uma varinha aqui, ó. Na verdade, não é mamelheiro, não. Uma varinha de uma malva. Uma malva que eu achei lá na roça. Aí, eu tirei... Varinha, né, pai? Varinha do Harry Potter. Né? Não. Varinha de mamelheiro. Eu sei, você estava brincando. Meu senhor... Ó. Aí, eu vou mostrar aqui. Vai ser armado assim, ó, gente, ó. Vou mostrar armando lá na hora que a gente estiver armando, ó. Vai ser armado assim. Ó. Aí, usa a talinha de coco aqui, ó. Aí, bota embaixo. Eu vou mostrar para você como é que arma. Aí, arma aqui embaixo. Aí, quando o passarinho... O passarinho bater aqui dentro aqui, aí ela vai desarmar. Aí, pega o passarinho. Muito bem. Valeu, gente, do canal. Obrigado por tudo. Se lembra de se inscrever no canal e... Oi.